Olá pessoal e aí como vai tudo bem? Aqui estou eu novamente Adão Azevedo com sua AC soluções trazendo para vocês mais uma ferramenta né que é esta nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura do chuchu tá bom então vamos lá conhecer mais essa ferramenta disponibilizada aqui pelo seu canal Adão Azevedo e pela AC soluções bom gente vamos lá vocês já conhecem mais ou menos as nossas planilhas de cálculo de adubação e já sabem que a plataforma é sempre a mesma lembrando que nossas planilhas estão configuradas para trabalhar com sistema de medida cmc por decímetro cúbico tá então se por acaso o boletim de análise de solo vir em mmc por decímetro cúbico vocês terão que dividir os valores por 10 para convertê-los para cmc por decímetro cúbico tá bom vamos lá então primeira fase né do cálculo de corretivos e adubação é calcular a necessidade de calcário e para isso eu vou precisar da CTC né e da saturação de base na camada do solo tá então vamos lá para o nosso boletim vamos ver aqui gente como vocês podem ver a CTC do meu solo está em 4 cmc por decímetro cúbico e a saturação de base está em 36% então aqui eu coloco 4 e aqui 36 tá para a cultura do chuchu PRNT do calcário antes de realizar esse cálculo eu vou ligar para a empresa que fornece calcário para minha região e vou procurar saber deles qual PRNT do calcário certo então vamos supor que eu fiz esse contato e eles me me disseram que o PRNT deles é de 75% então coloca aqui ó 75 tá profundidade de incorporação olha pessoal profundidade de incorporação olha só antes de vocês fazerem né a coleta de amostra de solo é interessante que vocês façam teste de campo com os equipamentos implementos que vocês têm à disposição que poderão ser utilizados né na incorporação do calcário porque porque a partir da da profundidade de incorporação que o implemento vai conseguir fazer com o calcário é que vocês vão definir as camadas de coleta de amostra de solo então vamos supor que eu tenho na minha propriedade um trator e uma grade e no teste de campo eu verifiquei que ele consegue cortar o solo até 30 até 20 cm de profundidade tá então do mesmo jeito o que que eu vou fazer eu vou coletar amostra de solo na camada de 0 a 20 e de 20 a 40 cm tá bom então vamos lá para profundidade de incorporação vamos supor que eu fiz o teste de campo e eu sei que os meus implementos conseguem incorporar o calcário até 20 centímetros então coloco aqui ó 20 tá e aqui eu tenho a quantidade de calcário em tonelada por hectare 2,35 e aqui eu tenho a quantidade de calcário em grama por metro quadrado beleza continuando pessoal agora é chegado o momento de fazer o cálculo da necessidade de gessagem porém para isso eu vou precisar coletar amostra de solo também na camada de 20 a 40 ou 30 a 60 cm tá e chegando o boletim de análise de solo eu só vou efetuar cálculo de gessagem se os dados do boletim da camada de 20 a 40 ou 30 a 60 cm apresentar nível de cálcio abaixo de 0,5 centimol C por decímetro cômico e ou alumínio acima de 0,5 centimol C por decímetro cômico e ou saturação de bases abaixo de 35% lembrando que para calcular tá a necessidade de gesso eu vou precisar conhecer o teor de argila nessa camada ou seja diz de 20 a 40 ou 30 a 60 o teor de argila deve estar representado em grama por quilo se por acaso vir em deca grama ou percentual basta multiplicar por 10 para transformar em grama por quilo então vamos supor que no meu boletim de análise de solo o teor de argila veio em 19% tá 19 multiplicado por 10 então eu tenho 190 grama por quilo e também eu verifiquei que o nível de cálcio está abaixo de 5 0,5 centimol C e o teor de alumínio está acima de 0,5 centimol C então eu verifiquei essas duas situações então coloca aqui ó 190 tá aqui diz que eu tenho que aplicar 0,95 tonelada de gesso por hectare o que equivale a nós 150 quilos por hectare ou 95 gramas por metro quadrado beleza vamos lá então então gente vamos supor agora assim uma dica que eu tenho para dar para vocês olha vamos supor que lembrando que o calcário ele deve ser aplicado metade da dose antes da primeira gradagem e a outra metade após a primeira gradagem antes da segunda então faça uma segunda gradagem e 60 dias após a ocorrência de duas ou três irrigações ou a ocorrência de duas ou três chuvas vocês fazem a aplicação do gesso sem necessidade de incorporar o gesso tá bom não esquece que esse detalhe é muito importante bom pessoal aqui eu tenho um espaçamento sugerido né para a cultura do chuchu entre linhas 4 metros tá e entre plantas 3 metros tá automaticamente aqui diz que eu vou ter 833 plantas por hectare certo e aqui tem uma recomendação de adubação de adubação orgânica recomenda-se aplicar 10 metros cúbicos de esterco de gado por hectare nesse caso nós precisaremos aí né isso vai equivaler a aplicação de 12 litros por cova beleza vamos lá então continuando bom gente como recomendação de adubação de plantio nós temos aqui ou como recomendação de adubação nós temos aqui a orientação para aplicação de 430 kg de nitrogênio por hectare eita é muito nitrogênio em então nós vamos escolher aqui como fonte de nitrogênio a ureia então coloca aqui ó 430 beleza aqui eu tenho a quantidade de ureia em quilo por hectare e a quantidade de ureia em grama por cova vamos lá vamos lá aqui embaixo eu tenho a recomendação de adubação fosfatada lembrando que para fazer a recomendação de adubação fosfatada vou precisar de 3 informações primeiro o nível de fósforo no solo o teor de argila no solo e a classificação desse solo então vamos lá então vamos lá aqui como vocês podem ver o nível de fósforo no meu solo está em 8,5 miligrama por decímetro cúbico tá e o nível de argila no meu solo está em 16% e a classificação franco arenoso uma dica sempre que meu solo estiver classificado no boletim como franco arenoso ou franco argiloso a gente considera ele de desculpa sempre que tiver classificado como arenoso e franco arenoso certo arenoso e franco arenoso a gente considera esse solo como arenoso sempre que tiver como argiloso e franco argiloso a gente considera ele como argiloso e sempre que tiver classificado como areno argiloso tá e areno argiloso e argilo arenoso a gente classifica como solo de textura média tá bom continuando então como vocês viram o nível de fósforo de argila no meu solo está em 16% então está nessa faixa entre 16 e 35 e o teor de fósforo no meu solo está em 8,5 miligrama se está em 8,5 está nessa faixa entre 6,7 e 12 tá e o meu solo como vocês viram lá é de textura arenosa sendo assim a literatura recomenda que eu faça a adubação com 140 tá com 140 quilos de P2O5 por hectare eu vou escolher como fonte de P2O5 eu vou escolher como fonte de P2O5 o superfosfato simples então eu coloco aqui ó 140 tá como vocês puderam ver aqui já aparece a quantidade de superfosfato simples em quilo por hectare e em grama por cova aqui tá como superfosfato simples contém cálcio na composição eu automaticamente já estou jogando 157,5 quilos de cálcio por hectare e esta e como super simples também contém enxofre na sua composição automaticamente também já estou jogando essa quantidade de enxofre por hectare beleza gente se vocês forem jogar MAP como fonte de P2O5 lembre-se que o MAP contém nitrogênio na composição então vocês tem que verificar aqui a quantidade de nitrogênio que vocês vão jogar junto com o MAP para fazer o abatimento aqui tá bom então vamos lá continuando pessoal vamos agora para a nossa adubação fosfatada para a interpretação do nível de potássio no solo a planilha apresenta os dados para a interpretação tanto do potássio em miligrama por decímetro cúbico quanto em centimol C por decímetro cúbico vamos ver o meu potássio lá bom como vocês podem ver o meu potássio aqui está em miligrama por decímetro cúbico está em 19,1 então venho aqui 19,1 se está em 19,1 então está na faixa entre 16 e 40 então a classificação é baixo sendo baixo a literatura recomenda que eu aplique 360 kg de K2O por hectare então vou colocar aqui 360 tá aqui eu tenho a quantidade de cloreto de potássio já que foi essa fonte que eu escolhi a quantidade de cloreto de potássio em kg por hectare a quantidade de cloreto de potássio em grama por cova tá e aqui eu tenho essas duas informações olha Adão eu vou usar o nitrato de potássio não tem problema coloca aqui ó nitrato de potássio vou colocar aqui ó 360 aqui eu tenho a quantidade de nitrato de potássio em kg por hectare e a quantidade de nitrato de potássio em grama por cova tá lembrando que o nitrato de potássio contém nitrogênio na sua composição que é essa quantidade aqui ó 106,4 grama tá se eu já estou jogando nitrogênio junto com nitrato de potássio isso me permite abater nessa quantidade aqui então vamos lá ó calculadora pega aqui calculadora cadê então venho aqui pessoal ó vou fazer o abatimento então 430 menos 106,4 então só vou aplicar na forma de ureia 323,6 kg de N então venho aqui ó 323,6 bom automaticamente aqui eu vou ter que aplicar 735,5 kg de ureia por hectare corrigido corrigido o que equivale a 882,5 gramas por cova tá vamos lá então gente vamos então para a nossa interpretação para micronutrientes tá vamos lá opa tem que ir aqui bom os meus níveis de micronutrientes o bora está em 0,2 o zinco em 0,2 o e o cobre em 0,2 manganês 1,9 e ferro 160,6 bom para hortaliças em geral a literatura que utilizamos como base que é a quinta aproximação do estado de minas não fornece dados para recomendação de adubação com ferro ou manganês tá então mas nós temos aqui ó o zinco se o zinco no boletim está abaixo de 0,2 então ele está nessa faixa né que é menor ou igual 0,4 se o cobre também está em 0,2 também está nessa faixa aqui ó menor ou igual 0,3 se se o boro também está em 0,2 então está nessa faixa aqui ó entre 0,16 e 0,35 então vamos selecionar tá pronto então isso quer dizer que meu zinco e cobre estão muito baixo e o meu boro está baixo tá estando meu zinco muito baixo eu vou ter que aplicar 3.000 gramas por hectare estando meu cobre tá muito baixo vou ter que aplicar 1.300 gramas por hectare estando o meu boro baixo eu vou ter que aplicar 1.100 gramas por hectare então só que para molibdênio independente da quantidade no solo do teor no solo vou ter que aplicar 270 gramas por hectare então eu venho aqui ó eu venho aqui ó vou usar como fonte de boro o ácido bórico vou botar aqui ó 1.100 tá automaticamente vou ter que aplicar 6,47 kg de ácido bórico por hectare o que equivale a 7,76 gramas por cobre vou escolher como fonte de cobre o óxido cuprosum vou colocar aqui 1.300 bom aqui diz que eu tenho que aplicar 1,46 kg de óxido cuprosum por hectare o que equivale a 1,75 gramas por cobre vou escolher como fonte de molibdênio o molibdato de sódio então aqui diz que vou ter que aplicar 270 gramas de molibdênio coloco aqui ó então vou ter que aplicar 0,69 kg de molibdato de sódio por hectare o que equivale a 0,83 gramas por cobre como fonte de zinco eu vou escolher o carbonato de zinco 3.000 automaticamente aqui diz que vou ter que aplicar 5,77 kg de carbonato de zinco por hectare o que equivale a 6,92 gramas por cobre bom gente aqui eu tenho a sugestão para distribuição dos fertilizantes tá bom então vamos lá como vocês viram eu escolhi como fonte de nitrogênio a ureia como fonte de fósforo eu escolhi o superfosfato simples e como fonte de potássio eu escolhi o nitrato de potássio tá então vamos lá então para o plantio aqui diz que eu tenho que aplicar 50,7 kg de ureia por hectare o que equivale a 60,9 gramas por cobre tá fertilizante fosfatado que é o superfosfato simples 612,5 kg por hectare o que equivale a 735 gramas por cobre fertilizante potássico 163,6 kg por hectare o que equivale a 196,4 gramas por cobre tá bom vocês viram que eu escolhi como fonte de boro o ácido bórico então aqui eu vou ter que aplicar no plantio 6,47 kg por hectare o que equivale a 7,76 gramas por cobre fertilizante com cobre vocês viram que eu escolhi o ácido cuproso tá então aqui eu vou ter que aplicar tá 1,46 kg por hectare o que equivale a 1,75 gramas por cobre fertilizante com molibdênio eu escolhi o molibdato de sódio então eu vou ter que aplicar 0,69 kg por hectare o que equivale a 0,83 gramas por cobre tá vamos lá fertilizante com zinco tá eu escolhi como fonte o carbonato de zinco então eu vou ter que aplicar 5,77 kg por hectare no plantio o que equivale a 6,92 gramas por cobre na cobertura aos 90 dias vou ter que aplicar 68,4 kg de ureia por planta por hectare o que equivale a 82,1 gramas por cobre tá fertilizante fosfatado no caso super simples nada nitrato de potássio 65,5 kg por hectare o que equivale a 78,5 gramas por cobre 120 dias adubação de cobertura aos 120 dias após o plantio aqui na forma de ureia vou ter que aplicar 68,4 kg por hectare o que equivale a 82,1 gramas por cobre super simples 131,3 gramas por hectare o que equivale a 157,5 gramas por planta tá nitrato de potássio 65,5 kg por hectare o que equivale a 78,5 gramas por cobre e assim pessoal vocês vão seguindo com 178 dias após o plantio cobertura aos 210 dias após o plantio cobertura aos 240, 270, 330 até os 360 dias após o plantio tá bom a produção esperada é de 65 toneladas por hectare se vocês utilizarem o MAP como fonte de P2O5 tá sugiro que vocês dividam a dose entre plantio 90 dias 180 e 210 dias tá bom então é isso viu pessoal então tá aí essa é a nossa planilha de cálculo de adubação pra cultura do chuchu eu espero que vocês tenham gostado olha só todo o nosso material todas as nossas planilhas utilizam dados de fontes né utilizam dados de fontes já conhecidos de publicações já conhecidas e certificadas nesse caso nós utilizamos como fonte a 5ª aproximação revisada da Comissão de Fertilidade de Solos do Estado de Minas Gerais da Universidade Federal de Viçosa de 1999 nos itens 18.1.1 sugestão de adubação para hortaliças e 18.1.13 recomendação de calagem e adubação pra cultura do chuchu pessoal então tá aí essa é a nossa planilha né de recomendação de planilha de cálculo de adubação pra cultura do chuchu espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula tutorial tá e se vocês gostaram desse produto e quiserem adquirir ou quiserem adquirir qualquer uma das outras planilhas lembrando que nós temos planilhas de cálculo de adubação para 43 diferentes culturas temos também planilhas de balanceamento de dieta pra aves tá avicultura de postura no caso galinhas tá de postura suínocultura convencional suínocultura caipira caprinocultura ovinocultura e bovinocultura de corte de leite olha gente a planilha de bovinocultura de corte de leite é excepcional vocês precisam conhecer e tem a videoaula aqui no canal é só pesquisar tá bom espero que vocês tenham gostado né se vocês quiserem adquirir é só entrar em contato aqui pelo whatsapp 77 9 9189 1849 que toda a equipe da AC Soluções estará pronta pra atender vocês tá bom um abraço pra vocês e eu aguardo aí o contato de vocês técnicos produtores e lojistas que quiserem facilitar o cálculo de adubação e corretivos quando o cliente chegar na sua loja e vocês em 15 minutos já terem em mãos toda a recomendação de adubação e corretivos tá bom pessoal é isso um abraço tchau tchau fiquem com Deus e até o nosso próximo produto se assim Deus permitir tchau tchau fui tchau 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 Legenda Adriana Zanotto